Falou que o Goombap tá pra trás, outro falou que o flow do trap é rápido demais Por isso odeio rappers e não rap, problema não tá no Goombap, no trap ensina acima que tu faz A cara dos cara é usar o face hoje, o virtual é underground O meu dedo do meio pra cada coção que paga de rua, mas nunca vem numa Nem pra fortalecer na mão e decidir um terceiro round Na proteção de um panda, rei de Sampa, vindo de Ruanda Alma de guerreiro depois dos axé de Emicida e Baco Deixo de pus, manda esses arrombados de Sampa Não pode crer, infelizmente hoje cê não vai sobreviver Sabe por que é triste aqui no filme? Não aguenta pede pra sair e bebe milk Será que entende a rima, camarada? Será que pega o inglês, a rima não é improvisada? Cê quer falar demais, calma camarada? Espera a sua vez, calma, não manda essa decorada Ou, será que mano a rima é treta? Você ganhar de mim tá mais difícil do que levantar o tol e suas canetas Ou, será que você pegou essa visão em paca? Porque meu verso é tipo o Fábio Braza Mas eu sou gordo, olha só sua rima é morta Não levanta o tol, eu só levanto torta No cristal eu acho que cê tá com o de tamanco É desse jeito, isso é a ficção Cê falou que é um filme, luz, câmera Só faltou sua aça Cê tá ligado no verso aqui, cê não trabalha Tranquilão meu parceiro, olha só a rima é rara Cê tá tipo Lilith, acho que cedo as cara Tá ligado? E o Gnaty tranquilo no verso Tá ligado acabando com cara que eu não me estresso Acho que você é fraco pra caralho Faltou em excesso, enquanto cê tá aqui Eu tô em outra fase e eu tô nil Aê família, vamo pro ordem de rima Quem gostou das rimas do Ronaldinho faz muito barulho Quem gostou das rimas do Nilk Narf faz muito barulho 1 a 0 Nilk Narf, tudo bem vai e volta Mata ele Ronaldinho Se inspira no Debrador, caralho Tem push Barcelona Mulher que amo Hip Hop, dá pra ver pelo Sem Blatt O que cês querem ver? Sangue! Mulher que amo Hip Hop, dá pra ver pelo Sem Blatt O que cês querem ver? Sangue! Clássico, tipo Racionais, você é pivete Cê tá inspirando em flow de trap e eu só tô no rap Tranquilo, não precisa separar, eu sou guerreiro Cê tá ligado nessa parada, cê tá fuleiro Olha só que eu chego mandando minha rima O que te deixa louco é codeino O que me deixa louco é Tristina Ribeiro Cê não entendeu no verso, cê é fraco então se raciocina No freestyle cê acha que tá carregado, tá de mochila Mas tá ligado nessa parada cê é secola Aqui na cena hoje cê caiu de paraquedas Tranquilo meu parceiro, eu sou level up Cai de paraquedas também, mas eu subi igual up Cê tá jogando que a vida, isso não é free fire Mano então pega a visão que eu animo o baile Sabe por que é truta, a rima é rara Já que você é gordinho então toma panelada na sua cara Será que você compreende? Mano aqui agora que esse não é desfecho Luz câmera em ação, prepara o desfecho Que esse gordinho hoje eu vou cortar ele no take Será que você entendeu o cabaço? Tipo um take mano, você é um take um trago Será que você não entende disciplina? Um take trago, eu tô trazendo minhas rimas Ou você não pegou camarada, dispersa Enquanto você abriu a boca só deu conversa Aê família, fala por ordem de rima, certo? É, foi poucas pessoas, mas é só votar Quem gostou das irmãs do Nilkin Arf faz barulho Quem gostou das irmãs do Ronaldinho faz barulho Quem quer terceiro grita sangue Sangue! Nilkin Arf começa quatro vezes de cada família Dois versos Vou te cantar do take Pesado, pesado, pesado Esse beat já sabe hein mano Quem não mata morre É aquela forma Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Vocês vão ver, vocês vão ver Sangue! Tá ligado? Tipo com o flow de Freud Foda-se seu Free Fire Eu quebrei o seu sistema Android É isso? Cê tá ligado no verso Olha só que cê finja Cuidado com o espírito Hoje cê brinca de hoje Tipo o Droid Isso que aqui cê tá afoito Não corre demais senão cê vai ficar vantajoso Sabe por que pra mim vou ser sempre invejoso Enquanto pensa num 17 eu sou o 18 Cê é o 18 Pode pá Olha só que cê aceita Cê tá caído ô 666 É isso? Cê tá ligado Por isso que eu tô fluindo Cê é só 666 Acho que hoje cê tá dormindo Mas Tudo mano você entende nessa ativa Pois questão de número é festa efectiva Errei a rima então pode pá É tudo ponto de vista se você parar para analisar Que porra de número parceiro Tá ligado eu tô com os meus Foda-se os números Importa só com você então eu tô com os meus É isso? Cê não entendeu parceiro pode crer Até porque se liga com os outros Se preocupe com você Foda-se os números Pra mim isso já é comum Foda-se os números Ganha então tá 2 a 1 Tá? Aê! Na moral pra gente pra cá Ô camarada Cê não ia improvisar Caralho mas eu tenho que falar essa perseverança Parabéns Ronaldinho mano Cê tem bastante confiança É isso? Cê tá ligado meu parceiro Cê tá panguando Fala pra caralho palavrão Mas você que tá apanhando Mas é tipo um verso bíblico Na moral vem te explicar Rimando aqui agora Só para te explicar Por isso mano Que isso aí não é sujeito homem Já diz o ditado Que é... Caralho Cê tá ligado? Nessa parada Aqui cê é pateta Foi falar... Falso profeta Tô aqui Eu já falei aqui Que cê não é sujeito homem Dizendo o ditado Maldito é o homem Que confia no outro homem E ae... Ô camarada Cê mandou dois papo E são vocês duas faces Dois fake Que rima na improvisada Ae família Barulho sincero Entendi Mas tá compreendendo Vamos por ordem de rima Quem gostou das rimas do Neil Kinnark Faz muito barulho Quem gostou das rimas do Ronaldinho Faz muito barulho Que inferno Que inferno Um abraço uma prazo pra mim Tchau Tchau Tchau